E a gente já volta assim, ó, cheio de lançamento. E o primeiro é o da Chevrolet, a nova Spin. Gente, que carro foi esse aí, hein? Ficou muito bonito. Quem esteve por lá? Ela, a estouradíssima da Selma Moraes. É com você, Selminha. É isso aí, Léo. Como eu falei, voltamos agora no comercial. E a gente está com o Herman Mank, que é o diretor de marketing da General Motors do Brasil Mercosul. Herman, a ideia é linkar o novo Spin com a família. Por quê? Veja, por concepção, um produto como a Spin traz uma solução para necessidades familiares muito forte. Principalmente pela versatilidade. Então, um carro que tem um amplo interior, um porta-malas que ele é muito flexível em como você configura. Então, ele pode ter a partir de 710 litros até 760 litros. E ele também tem uma flexibilidade muito grande com pessoas. Então, quantas pessoas, como é que você vai fazer a configuração dos bancos. Então, por concepção, para a família. Agora, se a gente parar para pensar que a família brasileira, moderna, ela sai um pouco daquele estereótipo até de família de margarina. Que é o pai, a mãe, um filho, dois. Aquele mundo maravilhoso. São famílias hoje muito ecléticas e compostas por pessoas de características muito diferentes. Então, pode ser desde uma família tradicional, como uma família de margarina, até uma família composta por uma mãe que já chega com dois filhos, um pai que já vem com um filho e o casal novo tem mais dois filhos. Mas, enfim, essas configurações todas. E isso é muito importante para a gente. A gente não quer perder e não quer deixar de deixar a Spin ter essa proximidade com esse tipo de família, de um lado. Agora, uma outra coisa muito importante, e as melhorias que a gente fez no carro foram muito focadas nisso. E o desenho do produto que vocês puderam ver aqui com a gente hoje traduz muito bem isso. Além da família, o pai e a mãe, eles têm a sua individualidade. Eles querem o seu carro. Eles querem realmente um carro que entregue características aspiracionais muito grandes. E isso a gente procurou também na Spin. Então, a Spin traz características muito interessantes nesse sentido. Por isso, esse carro eclético, esse carro flexível, que é muito bom para qualquer tipo de família que a gente tem no Brasil hoje. Por isso, a gente está explorando muito o carro da família. É, irmão. Vocês abriram um leque enorme de versões e de várias opções para o carro. É exatamente para atender essa variedade que você está falando agora? Exatamente com esse pensamento. Então, todas essas opções são sete configurações. Então, a gente tem versões de manual automático, versões de cinco lugares, sete lugares, níveis de acabamento diferente, propostas um pouco mais aventureiras, um pouco mais sofisticadas. Justamente com esse pensamento. Atender essas famílias ecléticas, esses perfis tão diferentes que o nosso Brasil tem. Na sua área específica, que é o marketing, trabalhar com este design novo do carro vai ficar mais fácil, né? Ajuda tremendamente. Se a gente parar para pensar que o brasileiro é um apaixonado por carro e que o desenho do carro é um dos fatores mais poderosos de compra, sem dúvida nenhuma que você tenha um carro bonito, um carro com apelo de desenho, facilita muito, porque você consegue trabalhar um lado emocional muito bem. Você consegue explorar um lado emocional super bem. A motorização. Existe alguma possibilidade de uma alteração em pouco tempo dessa motorização? Vem aí um 0.4 turbo, alguma coisa diferente? Não. A gente está super feliz com a motorização que ela tem. Ela é um carro 1.8 motor aspirado, são mais de 110 cavalos, são quase 18 quilos de torque. Então, assim, é um equilíbrio muito bom para um carro extremamente econômico. A gente tem que lembrar que há dois anos atrás, nas mudanças que a gente fez no próprio carro, a gente ganhou em eficiência energética 31%. Ou seja, é um carro extremamente econômico e bem equilibrado para o que ele se propõe. Nessas mudanças agora, como é que ficou a parte de consumo de combustível? Extremamente competitivo. A gente ganhou índices importantes e hoje ela já ranqueia como uma das melhores do segmento dela quando a gente está falando de consumo de combustível. Extremamente competitivo. Então vamos destacar o que ela tem, além do grande espaço e dessa beleza do design, que está realmente muito bonito, o que você destacaria no novo carro? Olha, ela traz itens de conforto e conveniência, além do desenho e da versatilidade, né? Então, conforto e conveniência como, por exemplo, ter a possibilidade de ajuste da segunda filha de assentos, como, por exemplo, ter o sensor crepuscular, que o farol acende automaticamente, num caso de queda de luz do dia, como, por exemplo, o acionamento automático do limpador, do parabrisas, no caso de qualquer gota, chuva. Então, assim, são mimos, itens de conveniência, auxílio através de sensores para você fazer, para você manobrar, para você estacionar o carro. Segurança com os airbags, com, enfim, com segurança ativa e passiva. É um carro muito completo para esse perfil de consumidor, que já parte de um posicionamento muito competitivo. Herman, saindo há seis anos atrás de 12% praticamente do mercado, para 72% hoje, este veículo aqui é muito, né? É muito e o nosso desafio agora não é mais conquistar o segmento, porque o segmento, 3, 4 segmentos já é nosso. Agora a gente precisa atrair clientes de outros segmentos para que venham para o segmento da Spin e comprem a Spin. Por isso a gente trabalhou tanto no desenho, no estilo externo, para que a gente também convide consumidores de utilitários esportivos para que se atraiam por esse produto. Beleza. Um belo carro a gente testou aqui em Ford do Iguaçu e você vai acompanhar algumas imagens agora. Um belo carro a gente testou aqui em Ford do Iguaçu e você vai acompanhar algumas imagens agora.